Olá meus amigos produtores rurais aqui do Vale do Taquari. Hoje estamos lançando aqui na Vale Milk Agro uma campanha muito especial voltada para adubação. É a campanha adubando o vale. Sei que é produtor sabe que para você ter uma boa colheita na sua lavoura ou você ter uma boa produção de pastagem, você precisa fazer uma boa adubação. E para que você tenha dados, para que você saiba exatamente quanto de adubo você precisa colocar e qual adubo você precisa colocar, é muito importante você fazer análise de solo aí na sua propriedade. Pensando nisso, a Vale Milk Agro está lançando essa campanha adubando o vale. Porque a gente sabe que o bem mais precioso que o produtor rural tem na sua propriedade é o solo. Então para você produtor aqui da região do Vale do Taquari participar, nós temos três modalidades para você participar dessa campanha. A primeira delas é especial para o produtor que já tem a assistência da Vale Milk na parte de qualidade do leite. Ele só vai pagar a análise laboratorial. Nós vamos lá na propriedade, vamos coletar as amostras de solo, encaminhamos para o laboratório, depois a gente faz a interpretação e também a recomendação de adubação e calagem. O produtor só vai ter o custo da análise do laboratório. A segunda modalidade é para o produtor que adquirir com agentes sementes de pastagem e adubo da Naturalis ou semente de milho e adubo da Naturalis, ele não vai ter custo nenhum para a análise de solo. Ou seja, a gente coleta amostra, leva para o laboratório, faz a interpretação e recomendação sem custo nenhum para o produtor. E aí temos a terceira modalidade para os demais produtores que querem apenas fazer uma análise de solo, podem entrar em contato com a gente para ver valores para fazer esse serviço. Então a gente convida você, produtor aqui do Vale do Taquari, a entrar em contato aqui com a Vale Milk Agro para agendar aí a visita à sua propriedade, para a gente fazer análise de solo e a partir daí você vai fazer adubação para ter os melhores resultados aí na sua propriedade. Entre em contato através do telefone ou WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo, converse com a gente, com os técnicos da Vale Milk Agro, que nós estamos aqui para ajudar você a ter os melhores resultados na sua propriedade.